Buscar resultados e se recuperar no campeonato. Parece fácil, mas desde que assumiu o comando do Joinville, Lisca trabalha duro para isso acontecer. Nos 18 jogos que restam, o Tricolor precisa vencer pelo menos a metade para escapar do rebaixamento. Na última coletiva antes do jogo contra o Criciúma, o treinador aproveitou para contestar alguns números. Quando eu cheguei aqui, o aproveitamento era de 26% do Joinville. Hoje é de 39,7% no meu comando, que está baixo, concordo com vocês. Está longe do que se precisa. Eu sou mais chateado, acho que está ruim, mas está melhor que antes. Lisca ainda falou sobre a arbitragem e a permanência no cargo, caso os resultados não venham. Ah, se perder os dois jogos. Bom, se eu tivesse não tido problema de arbitragem, eu estava no G4. Então é assim, o se pode acontecer para lá, se ganhar os dois jogos. Agora, concordo contigo, se perder os dois jogos, eu vou ser o primeiro e vou embora. Avaliações à parte, nos últimos 10 confrontos no sul do estado, o Tricolor venceu duas vezes. Empatou quatro e perdeu outras quatro. Para mudar esse cenário, o treinador vai tentar frear o ataque do Tigre no fundamento que eles são especialistas. A bola parada. Dos 27 gols, oito saíram dessa forma. Nos treinamentos, a defesa já está desenhada. Fabiano Heller deve ser o titular ao lado de Danley, depois que Liger foi vetado pelo departamento médico. Outras alterações não são descartadas. Tudo para que a tão sonhada vitória venha e espante o fantasma do rebaixamento. Tudo.